Bande Verão, oferecimento, Paraíba, aniversário do jeito que a gente gosta. Sunset Coqueiro, Secretaria de Estado do Turismo, Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Música Deixa eu falar aqui com essa moça, estamos ao vivo aqui para todo o Piauí. E aí, tá gostando? Demais. Como é que tá sendo aí, você é de onde? Conta um pouquinho pra gente. Sendo muito incrível, tô gostando demais, né? Você é de onde? Daqui dentro da cidade. Daqui de Luiz Corrêa? Sim. E aí, a programação tá fantástica aqui, né? Demais. Tá dançando aí, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Dá teu show aí, pessoal. É isso, tá tendo aula de dança aqui, quadra de tênis, beat tênis, vôlei de praia. Então, se você não quer curtir dançar, não quer jogar, vai lá pro mar, vai curtir o mazão lindo da Atalaia. Conversar aqui também. Pessoal, estamos ao vivo aqui, direto da Atalaia. Vamos fazer um programa muito especial, o Bande Verão, pra vocês. Conversar aqui com o professor. Ó, o professor dando show aqui. Vem cá, professor, pra gente conversar um pouquinho. Estamos ao vivo aqui pra todo o Piauí com o Bande Verão. Diversão não vai faltar aqui nessas férias. Não vai faltar. Começou na semana passada. Foi muito divertido, foi muito bom. Todo mundo que veio aproveitou muito. Hoje é os dois últimos dias, hoje e amanhã. Então, você que ainda tá em casa, sossegado, vem pra cá, vem se divertir, vem curtir. Que é os nossos últimos dois dias. Então, venha que você vai ser muito bem-vindo, vai dançar muito e aproveitar muito esse espaço. Muito legal. A gente tá vendo aqui, não tem todos os estilos. Podem ser dançados aqui hoje, né? Com certeza, com certeza. A dança é pra todos. Então, é uma forma de trazer mais o público pra esse momento. Um momento acolhedor, que todo mundo dança o que aparecer. Então, é um momento muito acolhedor, que pode reunir todo mundo aqui pra nós dançarmos. Tem muita dança. É isso. Então, vem pra cá, você que tá aí em casa. Vem curtir aqui com o pessoal. Tá todo mundo aqui dançando. É o dia inteiro de festa e diversão aqui hoje. Sim, sim. A gente vai terminar o Zumba agora umas 10h10. Aí, vamos começar a Arena Kids com muitas brincadeiras. Depois, música ao vivo. E ainda tem um espaço na Arena Esportiva. Então, você pode aproveitar bastante hoje e amanhã. Muito legal. Valeu, valeu. Obrigado, viu? É isso. Isso é bom de verão. É só ar, cultura, música e todo mundo. Então, você que tá aí, vem pra cá curtir. É o último final de semana de férias. E nós estamos aqui na praia. Quem que não queria tá aqui na praia, né? Eu, meu amigo, Frank Naldo Candeira. A Mari. Que tá aqui com a gente. Aproveitar. Mandar um beijo especial pra nossa diretora que tá lá na band. Aureane. Auri. Saudade de você, meu amor. Pra Gabi também. Todo mundo que tá aí. A band não para. A gente tá aqui, mas tá lá também. Porque esse é o trabalho em equipe que a gente precisa pra levar o melhor pra vocês. Mandar um beijo pra nossa diretora, Marcela Aragão. Tá aí só no telefone ligando, Marcela. Estamos aqui gostando, vibrando e curtindo aqui por você também, viu, minha amiga? Cadê a Mari? Vem cá, Léo. O Léo tá aqui também. O Léo é nosso... Beleza, Léo. Prazer te receber aqui. Léo é nosso repórter aqui de Parnaíba. Responsável por trazer todas as informações do litoral piauiense. E o Léo preparou matérias espetaculares que você vai ver no nosso programa especial, né não, Léo? É isso, Marcos. Se eu ver, a gente fugiu. Piauiense vai conhecer a praia mais linda do nosso litoral, que é a Praia da Pedra do Sal. Espaço Paradisí. Aquela formação rochosa. O pôr do sol mais belíssimo. Do mundo é na Praia da Pedra do Sal. A gente vai mostrar o Museu do Mar, as rindeiras do nosso piauiense. Tem muita coisa boa pra gente curtir aqui no Banho de Verão, Marcos. Fantástico, Léo. Léo preparou um material especial que você vai ver no nosso programa Banho de Verão. Foi lá, como ele disse, na Pedra do Sal. Começou com as rindeiras, né? Tradição, cultura aqui dessa região. E ele também preparou um material especial. Eu queria que você falasse o que mais de... Você que é daqui, já conhece tudo. Mas o que mais você se emocionou em fazer, Léo? Olha, no intervalo do piauiense, como um todo, é muito bonito. Mas eu sou encantado pela Praia da Pedra do Sal. Não porque eu sou de Parnaíba, mas é a única praia da nossa cidade. Mas o pôr do sol da Praia da Pedra do Sal é assim, fantástico. Vale a pena muito conhecer aquele fim de tarde, acompanhar de uma pessoa especial. Ou sozinho pra refletir a vida. O pôr do sol da Pedra do Sal promete, Marcos. Valeu. Léo, obrigado, viu, meu irmão? Estamos juntos. E a Mari também preparou um material especial. Com quem? Os caras que são a maior referência na música aqui do litoral piauiense. Cabeça Ativa. Mandar um abraço pros meus parceiros do lado de Cabeça Ativa. Pro Teófilo, pro Roraima. Toda essa região que representa muito a música piauiense, né, Mari? A Mari tá aqui. A Mari é nossa produtora, diretora, mãe, amiga, parceira. Repórter. 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 E aí, Mari? Eu fui lá conferir o aniversário de 24 anos da banda Cabeça Ativa. Os meninos fizeram uma festa linda. Foi eu e o Fancro Naldo. Quase que a gente não veio embora. A festa tava maravilhosa. Convido a você pra vir pro nosso litoral. Tá vendo muito lindo. Olha, você conseguiu um fato histórico. Eu ia entrar ao vivo. Ao vivo. Eu ia levantar. Valeu, Mari. É isso. Isso é bom de verão. Diversão garantida aqui. Vai pra lá. O Franco vai mostrar a turma aí se divertindo, ó. Dá tempo de você vir também. Perde tempo não. Vem pra cá, ó. Gente de todas as idades aqui. Participando da festa aqui no litoral piauiense. Último final de semana das férias. Então, vai dar tempo de você se divertir demais. Valeu, gente. Um abraço. É isso. Bande Verão. Seu roteiro de férias é aqui. Bande Verão. Oferecimento. Paraíba. Aniversário do jeito que a gente gosta. Sunset Coqueiro. Secretaria de Estado do Turismo. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Aqui tem futuro. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso?